Associação dos Profissionais dos Correios. Deputado Leonardo Monteiro, agradecendo inicialmente pelo convite, em nome de quem saúdo todos os demais parlamentares presentes, meus colegas do movimento, das associações e das federações aqui presentes. Vou falar por último, me deixe aqui com poucas alternativas, porque muitas coisas já foram ditas. O que eu quero inicialmente registrar é um pouco do contexto do setor postal, especificamente a partir do julgamento da DPF 46 no Supremo Tribunal Federal. O acórdão daquele julgamento registra uma compreensão muito clara de que os serviços postais são serviços públicos. Isso por dicção muito clara do artigo 21 da Constituição, que estabelece a obrigação de manter o serviço postal. Então, quando a gente fala de serviço postal, a gente está falando de serviço público. E, nesse sentido, o acórdão também estabelece, recepcionando o previsto na Lei 6538, na denominada Lei Postal, da existência de alguns serviços que são prestados em regime de exclusividade. O que, na dicção da lei, se chamava de monopólio, mas que é uma expressão inadequada, porque ela é inerente aos serviços executados na atividade econômica em sentido estrito, não em serviços públicos. Então, ficou denominado como privilégio postal da União. Isso é o que está descrito no acórdão da DPF 46. É importante registrar que esses são alguns serviços. São serviços de carta, cartão postal e correspondência agrupada. Todos os demais serviços são prestados em regime concorrencial. Então, quando a gente ouve, às vezes, a gente falando que a empresa de Correios é uma empresa que atua em regime monopolista, essa não é uma expressão da verdade. Os Correios não são empresa, por natureza, detentora de monopólio do serviço postal em sentido amplo. E esses demais operadores são operadores privados, nacionais e transnacionais que atuam livremente no mercado. Seja no mercado de encomendas, de entregas expressas, de marketing direto, etc. Um conjunto muito grande de operadores privados, nacionais e transnacionais operando nesse mercado. Registrando também, os Correios são o único operador, por ser um operador público, que presta os serviços postais, especialmente os serviços postais básicos, que incluem esses serviços reservados, com metas de universalização e de qualidade. Ou seja, os Correios são o único operador no mercado brasileiro que tem obrigações para com a sociedade. Obrigações de qualidade, obrigações de acesso, obrigações de tarifa. Todos os demais operadores atuam no regime de liberalização completa. Com relação à crise, as causas da crise dos Correios, eu acho que elas já foram suficientemente debatidas aqui. Além das questões de natureza macroeconômica, como a gente tem observado, a redução, o crescimento, o baixo crescimento do PIB, que tem uma correlação direta com os negócios dos Correios, nós temos também algumas causas que foram aqui já levantadas. Duas delas, principalmente, eu chamaria a atenção, a questão dos dividendos, que foram transferidos em excesso para a União. E também o represamento tarifário, que gerou, segundo cálculos que foram realizados, um prejuízo, uma perda de receita, melhor dizendo, de cerca de 1,2 bilhão de reais. Represamentos iniciados a partir do ano de 2013. Como resultado desses dois fatores que eu citei, nós temos, primeiro, perdas de receitas financeiras que eram geradas por esse fluxo de caixa. Redução desse fluxo de caixa. E também, como o presidente abordou na abertura, o presidente Guilherme Campos, nós tivemos também uma perda de capacidade de investimento justamente nessas soluções que levariam os Correios a outro patamar de serviços hoje. Nós não temos hoje caixa para realizar, por exemplo, aquisições e participações em empresas, que seriam agregadas aos negócios já prestados pelos Correios. Importante salientar, então, que grande parte dessa crise que nós estamos vivendo foi uma crise criada pelo seu próprio acionista. Ou seja, foi a União que retirou os dividendos, foi a União que represou as suas tarifas, gerando impactos imediatos para o fluxo de caixa da empresa. E agora, esse problema tem que ser resolvido pelo seu acionista também. E quais são as soluções que se colocam aqui para a discussão? O que a gente tem ouvido, inicialmente, numa perspectiva interna, quer dizer, por decisões da empresa, o enfrentamento dessa crise tem sido feito com cortes de custos e cortes de pessoal, basicamente, em benefícios, e se fala até em cortes de emprego. A preocupação que a gente tem é que essa medida que a gestão dos Correios está adotando, baseada apenas em cortes de custos, ela vai lançar a empresa em uma espiral descendente. O que vai acontecer é que a gente corta custos, corta pessoal, isso gera perda de recurso para o processo produtivo, gera insatisfação dos trabalhadores, que leva à queda da qualidade de serviço, que leva à insatisfação do cliente, que leva à queda de faturamento, que vai gerar novos cortes. Então, se as medidas adotadas seguirem apenas nesta linha, talvez a gente entre numa condição irreversível da situação da empresa. E, aproveitando o que o Rodolfo falou, talvez a gente tenha que pensar em novas coisas. A solução, certamente, não é o que tem sido dito, eu acredito que não, de privatização da empresa com extinção da sua área de reserva. É importante lembrar que a privatização ainda é, no mercado postal, são experiências incipientes, elas aconteceram, sim, em alguns países, mas em nenhum país com a dimensão territorial, nem com as diferenças regionais que o país apresenta. Não existe nenhum exemplo de privatização dos Correios bem-sucedido, em um país com essas características do Brasil. Mesmo a extinção da área de reserva, na União Europeia, ela se deu em 2013, mas ela iniciou-se em 1997, com a diretiva 96 da União Europeia. Ou seja, foram 15 anos de preparação para que os operadores públicos tivessem condições de se adaptar a essa nova realidade, numa redução que foi progressiva, até que, em 1º de janeiro de 2013, houve a liberalização dos mercados. Então, não é uma iniciativa, assim, também, a ser tomada de forma assodada. Porque, se assim for, dificilmente nós vamos conseguir manter as características de serviço público, do serviço postal, nas suas condições de acesso e de preço. O que a gente acredita, realmente, para enfrentar essa situação é a necessidade imediata de capitalização dos Correios. A empresa precisa de recursos, ela precisa resolver os seus problemas de curto prazo, de caixa de curto prazo que ela apresenta. Ela precisa recuperar a sua capacidade de investimento para ser capaz, aí sim, de adquirindo participações, realizando aquisições, elaborando novos planos de negócio para novos produtos e serviços, ela possa almejar sair dessa situação em que ela se encontra. Reforço também aqui as palavras dos colegas que falaram também em profissionalização da gestão. Num ambiente em que a gente vive de elevada restrição de recursos, de dificuldades de natureza operacional, é importante ter na administração, na alta administração da empresa, profissionais conhecedores da realidade, da empresa e do negócio, capazes efetivamente de conduzir a empresa a condição que ela merece. Não vou usar todo o meu tempo, gostaria apenas de registrar, mais uma vez, o agradecimento e a importância desse momento de estar aqui, representando os profissionais de Correios. Muito obrigado. Agradecer ao Maurício pela participação, pela contribuição. Quero... Agradecer ao Maurício pela participação,